Oi, florindo! Vou preparar agora um substrato, que é o substrato dos sonhos para os cactos e para as suculentas. Depois que você usar esse substrato, aí você vai ver seus cactos florindo, vai ver suas suculentas desenvolvendo, ficando bem bonita. E quais são esses quatro elementos que eu mais uso no meu substrato? Aqui eu já coloquei, ó, terra vegetal com carvão. Pode ser substituída a terra vegetal por humus minhoca, por carolina sóia ou por outro substrato próprio para cactos e suculentas. Mas você também adiciona a mesma quantidade de carvão para ficar essa misturinha legal, tá? Então estou colocando aqui. Outro elemento muito importante para você estar utilizando o seu substrato é palha de arroz carbonizada. Ela libera silício, o que vai ajudar no processo de cicatrização e ainda ajuda na drenagem, aumentando a aeração do solo do seu substrato e permitindo que as raízes se desenvolvam com mais facilidade. Então vamos colocar aqui também, na nossa receitinha aqui, sucesso de substrato. E por último, já foi, ó, carvão, terra vegetal ou carolina sóia ou humus minhoca ou substrato próprio para cactos e suculentas. E por fim, perlita. É um mineral, esse branquinho aqui, ó, é um mineral que é muito utilizado no substrato para cactos e suculentas para ajudar também no desenvolvimento das raízes. Então ajuda muito a não reter muita umidade. E vocês sabem que cactos e suculentas não aguentam muita umidade. Passou dois, três dias com excesso de umidade, ele já apodrece. Então coloca a perlita que você não vai ter mais problema nenhum. Inclusive, esse substrato aqui serve para você fazer para a rosa do deserto e outras plantas suculentas também. E você pode até deixar levando chuva e sol, minha gente, ele é supimpa mesmo. Coloquei aqui. Eu agora vou só fazer, ó, uma leve misturinha e está pronto o nosso substrato. Olha a consistência, olha a cor, olha a textura. E as nossas suculentas, os nossos cactos agradecem. Agora deixa aí nos comentários, viu, como é que você faz o seu substrato. Porque eu quero saber quais são os elementos que você está utilizando. Ajudou você esse conteúdo? Acompanhe o Florindo aqui nas redes sociais. Lá no perfil do Instagram, que é florindo.jo. Ou no YouTube, ou onde você vê esse vídeo sendo compartilhado. Porque muita gente vai compartilhar, porque essa dica foi sensacional. Tá bom? Beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.